Pronto, estamos gravando Ninguém vai ficar sem aula Então, Paula Conta aí a sua história com Beleza, sua história com blog Que essa daí desbravou o mato Pra muitos passarem depois Ela tem uma história aí super especial E vamos que vamos Então vamos lá, gente Boa noite pra todos que estão aqui Quem tá aqui é quem tinha que estar mesmo Então vamos que vamos Bom, eu sou a Paula Tenho um blog de beleza Há 12 anos Como a Gil bem disse, quando eu cheguei na internet Era tudo mato E eu tenho alguns Assessores de imprensa até mais Antigos que me conhecem de bastante tempo Que costumam falar que eu talhava os postes Em pedra ainda Então realmente A gente tá há bastante tempo aí nessa área E de 2008 Quando eu comecei pra cá Muita coisa já mudou Há quem diga até que agora em 2020 O blog não tem mais importância Que é coisa do passado Ai, não vou perder meu tempo escrevendo Porque ninguém vai ler Isso não é verdade, tá? Isso é um grande mito Porque o conteúdo Ele é conteúdo em qualquer plataforma E se ele estiver na plataforma Que vai te deixar Que vai te trazer, né? Uma indexação Uma perpetualização do seu conteúdo Melhor ainda Eu não tô aqui falando mal das redes sociais Eu acho que elas são um complemento Pro nosso trabalho, né? Mas a gente sabe que O que você postar numa rede social É complicado de você achar depois Se você tiver que ter uma referência Você não consegue pegar um link Alguma coisa assim Principalmente no Instagram Enquanto que no seu blog No seu site Você vai ter essa informação lá De uma forma muito objetiva E sendo encontrada nos buscadores, né? Que é o que a gente mais quer É ser encontrado Que quando a gente pesquisa Na internet por algum nome E não encontra nada Essa pessoa praticamente não existe, né? Então, como eu tava dizendo no início Eu tenho um blog desde 2008 O nome do meu blog é Toda Beleza Eu escolhi esse nicho Porque eu me interessava bastante Por beleza de um modo geral Eu nunca fui muito vaidosa, né? Nos tempos idos aí Depois do blog isso melhorou bastante E eu escolhi essa área Porque eu sempre gostei muito De perfume importado Sempre gostei de saber Da composição das coisas E aí eu criei o blog Pra começar a falar um pouco sobre isso Achando que ninguém ia ler, né? Que eu nunca ia ter uma visibilidade Mas uns três anos Depois que eu comecei Essa minha trajetória com o blog A internet até cresceu muito Nesse meio tempo, né? Na aula da Ju de ontem Ela até falou dessa linha do tempo aí Do boom da internet Que ocorreu de verdade Mesmo de 2005 pra cá Mais ou menos, né? A internet começou no Brasil Por volta de 98 E eu já trabalhava com internet Nesse tempo Mas a questão do blog Veio em 2008 então Então é isso O blog ele é o lugar Onde você vai escrever bastante Sobre o que você quer falar A gente até fala, né? Que o Instagram não é lugar de textão A gente até escreve textão No Instagram Mas tem gente que nem lê Enfim, vai só passando as fotos Porque é uma rede É mais voltada pra fotos mesmo Então assim Cada lugar tem o seu propósito, né? Cada mídia tem o seu público E é importante que a gente esteja No maior número de mídias Onde a gente conseguir Porque assim a gente vai Amarrando as pontas, né? Do nosso negócio Você tem o blog Você chama a galera Pra te acompanhar também No Instagram Pra ver mais uma coisa De dia a dia De lifestyle Uma coisa mais imediatista Assim, pra você manter Um movimento, né? E no blog Você vai falar melhor Sobre aqueles assuntos Você vai conseguir se aprofundar E dar muito mais detalhamento Do nicho que você estiver atuando E com isso Você vai ganhando relevância Ao longo do tempo, né? Era pra falar sobre mim Mas já acabei falando Um pouquinho sobre blogs também Ju, você quer fazer alguma pergunta? Eu posso passar a apresentação aqui? Será que eu consigo? Consegue Peraí que eu vou te... Deixa eu ver se eu preciso É só você... Já compartilha a tela aqui, né? Share screen Exatamente É, você tem que habilitar aí Sim Acho que tá desabilitado pra todos Talvez tenha que habilitar pra mim Aquela, né? Deixa eu só... É a pessoa que, tipo, ensina sobre influência Mas é super tecnológica, né? Ah, faz parte Relaxa Relaxa Bom, vamos ver aonde que é Aqui Pronto Deixa eu tentar aqui Passar aqui a apresentação pra vocês Vamos lá, tirar a telinha da frente aqui E apresentar Aí vocês meio que falam se tá aparecendo aí pra vocês Tá Já tá? Uhum Mas tá na telona ou tá na telinha? Tá na... Tá... Você pode colocar pra passar a apresentação Pra apresentar É, eu tentei fazer Eita, hoje tá tudo... Tudo conspirando contra a gente aqui Na real, desde ontem Eu acho que colocaram meu nome na boca do sapo Você não tá entendendo Acho que as inimigas colocaram meu nome Fizeram uma macumba assim, sabe? Próxima semana não dá certo Mas tá dando, tá dando Tá dando Não vamos pensar dessa forma Vamos que não É, tá aparecendo aí agora, né? Acho que agora ficou talona Uhum Então é isso É, eu não falei ainda Mas eu tenho uma agência de desenvolvimento de sites Né? Bem acalhado É, eu comentei aqui com vocês por alto Que eu tô no ramo de internet Desde 98 Então eu já tenho aí mais de 20 anos de estrada É, com essa carinha de bebê que eu sei Mas, é, tô há bastante tempo então Trabalho com tecnologia Sou formada em tecnologia Tenho curso em gestão de negócios E eu tenho minha própria agência de desenvolvimento de sites e mídias, né? Então o nome da minha agência é Blog Helper Algumas de vocês já conhecem da outra aula que a gente fez E vamos lá falar um pouquinho pra vocês Então a minha empresa Blog Helper Ela tá no mercado há cinco anos, né? Efetivamente Com a missão de ajudar influenciadores a tirar o seu projeto do papel A gente vê que todo mundo tem muita dúvida Em relação a ter um blog Ou ter um site Fica achando que é um bicho de sete cabeças Realmente, pra quem não há de tecnologia E tem que se ver nesse mercado De uma hora pra outra, né? Até com esse advento da pandemia aí Isso aconteceu muito, né? A Ju até falou sobre isso também na aula de ontem Que todo mundo teve que, do nada Aprender como é que se fazia reunião online E passar os perrenguei que a Ju tá passando com o Zoom Com as tecnologias todas Pra quem não é da área Realmente é um pouco mais complicado, né? A gente entende E aqui a gente adora fazer isso A gente trabalha com o que a gente ama Então a gente faz com vontade Com o coração mesmo E com a intenção de ajudar Então a gente também Não costuma praticar valores muito abusivos Porque a gente sabe que A gente Muitas de nós somos empreendedoras, né? E o nosso rico dinheirinho Ele é um só pra fazer tudo Então a gente Entende bastante essa parte aí também E trabalhamos pra que todo mundo Consiga ter um site na internet Bonito Vendável, né? Se você vende um produto ou um serviço E estamos aí Se precisar da gente é só chamar Opa, acho que eu passei uma aqui Bom, existe uma pesquisa da EBIT, né? De 2019 Que diz que 95% A reputação de um site De um profissional Uma empresa Ela melhora em 95% A sua reputação digital Desde que ela tenha um site Ou um blog, né? E muitas empresas Até tem site e blog Porque o blog Ele dá um dinamismo no site Ele ajuda no ranqueamento Ele é tudo de bom Então, pra você ter ideia Se você tem um domínio próprio Você já começa a ser alguém Ali na multidão, né? E o registro de um domínio Não é uma coisa complicada A gente consegue fazer o registro No órgão registrador brasileiro Que se chama registro.br Qualquer pessoa tem acesso A essa pesquisa, né? Pra você saber Ah, eu tenho uma ideia de domínio Eu quero saber se esse nome já existe Você entra lá no registro.br E você consegue pesquisar Se existe Hoje em dia Eu confesso que a concorrência Pra nomes de domínio Tá bem alta É difícil você achar Um nome assim Mais Mais fácil, né? De a pessoa te encontrar Mas Um bom exemplo Pra ter o nome do seu site É o seu próprio nome Se você se vende Como um profissional De uma área específica E você não tem o nome De uma empresa Você pode fazer o registro Do domínio No seu próprio nome E aí você Já começa O caminho da profissionalização Profissionalização, né? Porque as pessoas Me perguntam muito assim Ah, mas então Eu não posso ter Um blogspot Eu não posso ter Um WordPress Ou um Wix Ou o que quer que seja Pode, gente Sempre pode Pode tudo, né? Mas o que você quer passar Pro teu cliente Ou pros teus leitores Pros teus seguidores Você quer se vender Como uma pessoa profissional, né? E a partir do momento Que você Se dá o trabalho De registrar um domínio Tudo isso é visto também Como uma questão De profissionalismo, né? A pessoa fala Poxa, é tudo certinho É bonitinho No nome dela Não tem um endereço .blogspot .wordpress Que eu tenho que ficar decorando A pessoa vai lá Digita seu domínio E já te encontra E o custo disso Do registro de domínio É 40 reais anuais Então não é nenhum valor absurdo Que você fala Nossa, não vou fazer Porque é muito caro Gente, a gente gasta 40 reais em um lanche Uma pizza Que a gente vai comer Às vezes até mais, né? Então vale muito a pena Prestar atenção nisso E ter o seu domínio próprio A questão De por onde começar Um blog, né? O ideal é que a gente Comece por um nicho No caso de vocês aqui Acredito que a maioria Seja maquiador Ou influenciador De beleza, né? Então já é Meio caminho andado Porque tem gente Que quer escrever sobre tudo Falar sobre tudo Pensando que no futuro Pode conseguir lucrar mais Ou ter parcerias Em diversos nichos E não é bem a verdade, né? Se você faz tudo Você não faz nada Muito certo Então a gente tem que focar Numa coisa que a gente domina Um assunto que a gente Goste bastante Porque aí você vai ter Uma fluência Na escrita A sua escrita vai ser agradável Você vai conseguir Passar essa informação De uma forma bacana Para os seus leitores E seguidores, né? Então Não cai na onda De Ah, eu quero falar Sobre tudo Eu quero falar de beleza Moda Lifestyle Comida Viagem Você pode ter Pinceladas dos outros Assuntos Mas coloca uma boa Parte do seu conteúdo O mais nichado possível Para você se tornar Uma autoridade Naquele assunto Até na outra aula A gente falou Eu tenho O meu blog Há muitos anos Então o meu site Ele está muito bem Indexado já Eu tenho Bastante conteúdo Que aparece de forma Orgânica Nas pesquisas Do Google Tem um post meu Lá que é De um produto Que até Ele aparece Na primeira página Do Google De forma orgânica Mas ele já está Há muitos anos No ar Já está Ranqueado Indexado Tem backlink Para todo lado Então Ele faz Bastante sucesso Por contar disso Então isso Foca no nicho E tenta descobrir O máximo De informação Possível Relevante Acerca dos assuntos Que você for abordar Porque aí você vai conseguir Se sobressair Na multidão Aí O que você precisa Para ter Um blog Você precisa Ter o seu espaço Na internet Que seria Comprar o domínio E escolher Uma plataforma Para você Desenvolver Esse site Eu trabalho muito Com WordPress Eu acho que É uma plataforma Incrível Já tem muita coisa Disponível Na internet Tem plugins Para a gente conectar Tudo que você imaginar Conectividade Com redes sociais Pinterest Até mesmo Quem tem conectividade Com LinkedIn E outras redes Consegue fazer Essa integração Também É uma coisa Muito importante Também É você ter Uma frequência De postagem Então é ideal Que você crie Um cronograma De posts Não precisa Postar todos os dias A gente sabe Que principalmente Agora Que está todo mundo Correndo atrás De alternativas Para conseguir Ganhar alguma coisa Na pandemia A gente A gente não consegue Ter esse tempo Hábil De escrever Todos os dias Mas aí Você tem duas saídas Se você tem Bastante conteúdo E quer falar Muita coisa E está Com o tempo Disponível Faz um calendário Editorial Programa Esses posts Você no WordPress Ele tem essa função De você programar Os posts Então você não precisa Escrever tudo Em um dia E depois ficar Uma semana Sem postar nada Você faz Um cronograma Aí E agenda esses posts E eles vão entrando Automaticamente É bastante importante Essa questão Da frequência Porque Se você entra Num site Que está desatualizado É meio complicado A gente Fica meio de borde Às vezes De ler Uma coisa Que é antiga Então é importante Essa questão Da frequência Até para manter O seu site Bem indexado E bem posicionado Nos mecanismos De pesquisa Porque os robots Do Google Eles Fica o tempo todo Varrendo os sites Na internet E quando tem novidade Você sobe De posição No resultado Das pesquisas Isso é bem bacana A questão da escrita Que é extremamente Importante Também A gente não gosta De ler Hoje em dia Está bem complicado Essa questão Da escrita Porque a gente vê Que a gente acaba Às vezes escrevendo Como a gente fala E aí falta um R No final Ou então Sai alguma palavrinha Errada Dali E gente A gente precisa Falar o nosso idioma Fluentemente Escrever Por favor Pelo menos O nosso idioma Português A gente precisa Falar Escrever Bonitinho Para a gente Tudo isso Ajuda nessa questão Da reputação Então não é Então não é Não é uma coisa Ou outra Que vai fazer Você ter relevância Ser uma autoridade Naquele assunto Tudo isso São pequenos detalhes Que no total Vai fazer a grande Diferença Então escrever Bonitinho Trabalhar O SEO Dos textos O SEO É um assunto Bem extenso A gente poderia Ter um curso Só de SEO E mesmo assim A gente ficaria o dia inteiro Falando dele Porque o SEO Ele é É um conjunto De técnicas Que melhoram O posicionamento Do seu site Nos resultados Das pesquisas Então Quando a gente Faz um site Em WordPress Ele tem Um plugin lá Que a Ju também usa Que é o SEO Que ele Eu costumo dizer Que ele é um amigo chato Sabe? Aquele amigo Que fica te cutucando Olha, melhora aqui Olha, você está fazendo isso errado Olha, vai ali E melhora Ele tem tudo isso Já integrado nele O processo é um pouco Trabalhoso De se fazer Mas não é difícil E se você tiver Paciência De estudar Sobre SEO E marketing digital Aí você tem A faca e o queijo Na mão Para você Se destacar Com o seu blog O seu site Aí na internet Uma outra coisa Importante É ter conteúdo Autoral O quanto mais Autoral Melhor A gente sabe Se alguém aqui Já tem Algum site Ou blog E costuma receber Release De assessorias De imprensa Esse tipo de coisa O pessoal Costuma Mandar para a gente Release Ah, teve um lançamento De um produto Tal Dá uma nota Para mim Escreve no seu blog Eu recomendo Eu recomendo que Se você for Escrever sobre Esse produto Ou essa informação Que está contida No release Que você Transcreva O que está escrito Ali Com a sua linguagem Por dois motivos Uma porque Isso não Incorre Nas questões De cópia Porque o Google Se ele encontrar Dois sites Com o mesmo trecho De texto igual Ele vai achar Que você está copiando Porque quem faz Essa pesquisa E esse detalhamento De busca Não são pessoas São robôs Então eles têm ali Algumas coisas Pré-programadas Que eles vão considerar Olha, isso é cópia Ou não é Se tiver Três, cinco linhas Iguais em dois textos Então provavelmente É uma cópia E aí isso prejudica Você no resultado Das pesquisas Então se você Recebeu um conteúdo Você quer Falar sobre ele Dá uma lida Dá uma sintetizada E coloca com as suas palavras Para você não correr Esse risco De ser banida Pelo mecanismo De pesquisa E Conteúdo autoral Gente É ouro Porque Só você tem o seu jeito De fazer E falar Sobre um determinado assunto Então As pessoas se identificam Elas acabam voltando E vão se tornando leitores E aí você consegue Fidelizar o seu público O que eu já tinha citado Um pouquinho no começo Sobre ter as outras mídias Conectadas aí No teu blog Então se você tem um blog Você pode conectar O plugin do Instagram Você pode conectar O seu canal do YouTube Dá para colocar vídeo Dá para colocar Pinterest Dá para colocar tudo Num blog Então Você vê que só por esse motivo Já é uma mídia Bastante completa Porque você vai ter ali O conteúdo detalhado Sobre o assunto do nicho Que você escolheu E aí você pode usar ele Como porta de entrada Para as outras mídias também Tanto para gerar Para você ganhar seguidores E leitores Em outras plataformas Mas também Para gerar tráfego Para o seu site No caso do Pinterest Atualmente Ele está sendo Mostrado aí Para a gente Como uma das mídias Que trazem maior tráfego Para o nosso site Então se você estudar Sobre o Pinterest Criar um perfil lá Bem bonitinho Tudo conciso Bem escrito Bem feito Você vai conseguir trazer Mais gente Para visitar o seu site E de repente Você acaba fidelizando O seu leitor E é isso Cada mídia tem o seu público E eu acho que dificilmente Se você é uma pessoa Que gosta muito do Instagram Você não quer sair do Instagram Dificilmente você vai sair Para ir para um blog Mas se você tiver um blog Existe uma chance Dessa pessoa ir para lá Então a gente precisa Realmente ter um perfil bacana E bem construído Em cada mídia Para a gente conseguir Amarrar aí As pontas Do nosso negócio Porque um blog Não deixa de ser um negócio A questão Que sempre me perguntam Mas é Como que eu faço Para ganhar dinheiro Com o meu blog Existem três formas Macro De se fazer isso A primeira delas É o public post A gente recomenda Que sempre seja Sinalizado Quando se trata De um public Para não incorrer Naquela coisa De Mas a pessoa Está falando isso Será que ela ganhou O produto Será que ela ganhou Dinheiro Então já para mitigar isso Porque independente De você ter ganhado O produto Ou dinheiro Para fazer aquele post Você deve ser Uma pessoa verdadeira E passar realmente A sua opinião Sobre as coisas Então a gente Sempre sinaliza O public E o public É uma das formas Que a gente tem De ganhar dinheiro Então também Não tem um valor X Não existe uma tabela Porque esse mercado É relativamente novo Apesar de ser grande Atualmente Tem muita gente Influenciando Ainda falando Sobre a apresentação De ontem Da Juliana Tem mais de Nove milhões De influenciadores No mercado atualmente Então Você tem que fazer A sua parte Para se destacar No meio da multidão E se você fizer Um trabalho bonitinho De formiguinha ali Porque é dia a dia Mesmo que a gente Vai conseguindo visibilidade Que a gente vai Estudando E aplicando As técnicas Que a gente vai Aprendendo Então a gente Consegue Se destacar Na multidão E isso Não tem uma tabela De preço O public É você que vai Conseguir Mensurar Mais ou menos O valor dele À medida que você For crescendo Em termos de visitação E aí você tem que ter Acesso ao analíticas Do seu site Ou do seu blog Para você poder Conseguir Conseguindo Mensurar isso À medida que você Vai fazendo Uma outra forma De se ganhar É com programas De afiliados Vocês Que fazem Bastante comprinhas De maquiagem As coisas Nas lojas Vocês devem ver Que em lojas Grandes Em redes grandes Como a Sephora Época Cosméticos Tem lá Sempre os programas De afiliados Isso quer dizer o que? Você se cadastra Nessas plataformas E você consegue Colocar Banners Ou fazer Posts Falando de Produtos Que estão À venda Nessas lojas E aí você tem Um link Específico Lá Que se a pessoa Converter Uma venda Você ganha Uma comissão Isso tem Bastante Plataformas Que fazem Isso Tem Para N Tipo De lojas Aí Você vai Ver O nicho Que você Vai seguir O que Vale Mais Para você Mas se tiver Dúvida Com relação A isso Pesquisa Por programas De afiliados No Google Você vai Ver que vai Retornar Uma lista Bem grande E bem Extensa E você Também pode Ir testando Eu testei Esse programa Não gostei Vou testar O outro E aí Você vai Vendo O que Vale Para você E uma Última Forma Que eu Confesso Para vocês Que atualmente Está bem Difícil De implementar É o Google AdSense Ele está Difícil Não Tecnicamente Falando É porque Com o advento Da pandemia Cresceu Demais O número De Sites Se tem Alguém Com o Microfone Aberto Então O Google Ele não Está aprovando Novos Cadastros De imediato Porque ele está Alegando Que por conta Da pandemia Cresceu Muito Mas Você deve Tentar Faz lá O seu cadastro Na rede De display Do AdSense E aguarda Ele te dar Uma aprovação Feito isso Você vai estar Inserido Nessa rede De display Do Google Para exibir Os anúncios No seu site Ou no seu blog E aí Se as pessoas Clicarem Nesses anúncios Você vai ganhando Lá Uma porcentagem Por clique E quando Chega A 100 dólares O Google Faz o pagamento Para você Do valor Que você tiver Acumulado lá Vamos lá É, eu acho Que era isso Que eu queria Dar só um overview Para vocês Porque hoje É só uma live Rapidinha, né Ju E deixar aqui Os meus contatos Se vocês quiserem Tirar dúvidas Me manda e-mail Pode me chamar Lá no direct Do meu Instagram Também Eu fico à disposição De vocês Para a gente Conversar mais Sobre Deixa eu Gente Eu vou abrir Aqui para perguntas Quem tiver perguntas Para fazer Para a Paula Aproveitem Esse momento Que ela está aqui Que ela tem Muito conhecimento Aí Inclusive Ela até me ajudou Eu tinha um domínio Que não estava levando Para lugar nenhum Ela desfriu E eu fiquei Tipo Ela ficou No meu pé Porque eu sempre Esquecia De Enfim De ir lá Ativar E tudo mais Ai meu Deus Muito complexo E tal Ela foi lá Pegou na minha mão Me ajudou A resolver isso Estava pagando Há anos Esse domínio E o domínio Não estava fazendo Porcaria nenhuma Por mim Então Ela me ajudou Bastante nisso Sabe o que estão pedindo Para você colocar Seus contatos De novo Eu coloco no chat Ou você acha Que eu volto A telinha lá Acho que você pode Voltar a telinha Para a galera Dar um print Tá Peraí Deixa eu voltar Estão perguntando Sim Estão perguntando Cadê Todo mundo deu print Gente Acho que Acho que deu Acho que deu Pode parar aqui Então A galera Tá perguntando Aqui Falando se você Dá mentoria De como fazer Um blog Eu acho mais fácil Você fazer o blog Né Guarda Né Guarda suas energias Letícia Pra você E aplicar No conteúdo Entendeu Você vai gastar Seu tempo Melhor você Focar suas energias Gerando conteúdo Que isso Daí vai tomar Muita energia Sua É porque assim Né Existem muitas Propagandas Que vendem Que você consegue Fazer um site Incrível Sozinho E gente Essa é só você Partir do princípio Eu não sou maquiadora Eu não consigo Fazer uma maquiagem Incrível Sozinha Então Eu acho assim Cada um No seu quadrado Sabe Você tem que focar No seu nicho Né No seu Campo de trabalho E deixar que o restante As pessoas competentes Daquelas áreas Façam por você Você contrata E paga E a pessoa faz É a mesma coisa Se eu quiser uma maquiagem Profissional Eu tenho que contratar Alguém pra fazer Só uma curiosidade É que eu faço aula De dança E quando a gente Vai se apresentar Você acha que eu faço Minha maquiagem Eu chamo alguém Muito Que manja muito mais Do que eu Que eu quero uma maquiagem Bafônica E eu não vou saber fazer Porque apesar de eu ter Um blog de beleza O meu blog é muito mais Informativo Do que de resenha Eu não sou a pessoa Que fica fazendo resenha E então Por conta disso Também eu nunca E eu não sou Uma pessoa de YouTube Eu sou meio Às avessas Aí nesse Nesse sentido Então eu acho assim Se você Quiser Ter uma coisa profissional Você paga Pra alguém fazer E essa pessoa faz Entendeu Mas Eu posso te dar Umas dicas aí De por onde Você começar Em geral O pessoal fala assim Ah, eu quero O curso de como Fazer blog Mas aí quando vai fazer É falar Nossa, esse negócio É muito chato Eu não aguento E aí Acabou procurando A gente pra fazer É verdade Então perguntando Aqui o que você acha Do Wix Eu acho Uma bomba Sinceramente O que você conta aqui? É porque O Wix Ele tem Uma série de questões Primeiro Primeiro que se você Compra uma hospedagem Do Wix Pra não ficar aparecendo Aquela propagandinha Embaixo Que o site Foi feito no Wix Você fica limitado A rede dele ali Você não tem Como sair de lá E levar o teu site junto Se você Uma vez hospedou no Wix Fez um site incrível Lá sozinho Ou com a ajuda de alguém Você nunca mais vai sair de lá Ou então você vai ficar sem site Porque ele só fica hospedado Na própria plataforma dele Até é uma forma De ele ganhar dinheiro Porque já que ele Permite fazer as coisas De forma tão fácil Se ele não deixar Se ele não fizer Você pagar por isso Ele vai sair no prejuízo E tem uma outra questão Que eles até arrumaram Recentemente Que é relacionado A indexação Dos buscadores Que até pouco tempo atrás Isso não acontecia E agora existe Uma propriedade lá Que você tem que ativar Pra isso acontecer Eu não costumo Trabalhar muito Wix Eu não sei aqui De cabeça falar onde é Mas existe uma configuração lá Que você tem que ativar Pra ele aparecer Nos mecanismos de pesquisa Então só por essas duas aí Acho que já deu pra saber Que não é uma boa, né? Ah, legal Olha só Tem bastante gente Diferente aqui Eu tô achando muito legal Tem a Lari Que é a dentista Ontem eu falei muito Que as pessoas Não tem mais boca a boca O boca a boca Virou arroba, né? O arroba é o boca a boca Aí ela falou assim Deixa eu ver aqui Quero trabalhar nisso Nessa minha imagem Estou me planejando Porém às vezes Me perco Na construção das publicações Acho informações demais Como você lida Com ninguém E como você disse Ninguém quer ler E como você É, exatamente Como, tipo assim Tem que ser informativo Você tem que dar um conteúdo Mas tipo Ninguém quer ler E aí? Como que a gente faz isso? Acho que foi isso Então, mas Como assim Ninguém quer ler? A gente tá achando Que ninguém quer ler Mas você tem Um analytics lá Um sistema de estatísticas Do próprio Google até Que você vai ficar Surpreendida Se você ver Se você tiver Aqueles pontos Que eu falei pra você Que são importantes Tem uma constância De postagem Você tem uma escrita boa Você faz Traz informações relevantes É questão de tempo Pra você começar A aparecer nas pesquisas E as pessoas vão ler Você sim Todo mundo tem essa Todo mundo não Mas boa parte das pessoas Tem essa ideia errada De que hoje em dia Ai, ninguém lê blog O meu blog, gente Ele tem lá mil anos 12 anos Que tá no ar E eu tenho Tanto conteúdo indexado Que mesmo hoje Eu não conseguindo Produzir tanto conteúdo Quanto antes Eu continuo Mantendo uma Visitação média Interessante no meu blog Eu tenho Cerca de 20 mil Visitas por mês Sem postar Todos os dias Às vezes eu consigo Postar uma vez por semana Não é o ideal? Não é Mas a gente tem momentos Na vida E eu Por conta da pandemia O meu negócio Com a agência Graças a Deus Tá indo super bem Eu tenho muito Projeto pra fazer E não tá me sobrando Tempo pra escrever Então, gente A gente tem que Equilibrar todos os pratos Aí, né? Porque somos Pessoas empreendedoras No meu caso Sou mãe também Então a gente tem que Tem que rebolar Pra fazer as coisas Acontecer Então, realmente Não pensa que ninguém Vai te ler As pessoas leem E você não fica Sabendo muito bem Porque você não tem Aquela interação Como numa mídia social Por exemplo Mas se você prestar atenção Até mesmo no Insta Tem muita gente que vê Tudo que a gente faz Não comenta Você não curte E você fica achando Que ninguém tá vendo Então, fica tranquila Que você vai conseguir Ter o seu público sim Pessoal Só pra avisar Que a Erika Pediu pra eu dar Um aviso pra vocês Quando vocês Quando vocês entram Na sala A gente colocou aqui Pra desativar Todos os áudios Que é pra não ter ruído Na apresentação Aqui da Paula Tá? Então tem muita gente Ai, não tá funcionando O áudio É só vocês Clicarem no áudio Pra ele funcionar E depois Fechar ele de novo Que vocês vão conseguir Ouvir, tá? Tá funcionando Normalmente o áudio Então é isso Esse é o recado Aqui, Paula Tem um Aqui Muito legal Eliane Ela mandou Falando que é jornalista E tal Ela é formada Em teatro E atualmente Ela está se especializando Em psicologia positiva E neurociências Olha só que legal Meu Que tema bacana Eliane Maravilhoso E comunicação Não violenta ainda Olha Tudo que a gente precisa É Fala com o pessoal Do YouTube Lá que tá tendo gente Lá que tá precisando Na verdade Você tá Ela veio perguntar Amo escrever Mas não consigo Descobrir meu nicho Porém Tenho certeza Que nasci pra me comunicar Como fazer esse filtro Você já me falou Seu nicho Exatamente Você já descobriu Seu nicho Já sabe É isso Você vai falar agora De psicologia positiva Neurociência E vai misturar tudo Tudo isso junto Você vai fazer um bololô Disso tudo E você vai criar Um conteúdo único Seu Diferenciado De todo mundo Tá aí Dá pra você falar Do que você gosta Porque você vai falar bem Com propriedade E aí você vira uma referência À medida que o tempo passa Você vai se tornando conhecida O Google também vai te conhecendo Porque a gente tem que trabalhar lá O nosso amigo SEO Para poder contar A nosso favor E aí daqui a pouco Você tá com uma visitação bacana No seu blog A Camila Santana Perguntou se é possível Colocar a Copyright No conteúdo do blog Que ela falou Que tem sofrido Muita cópia Do conteúdo dela Olha A Copyright mesmo É complicado Porque tem uma série De questões aí De leis E tudo mais Mas você pode colocar Um plugin Que bloqueia a cópia Né? Então se a pessoa Clicar com o botão direito Por exemplo Ele não funciona E existe um plugin Do WordPress Que faz isso Ai que legal Que tem um plugin Eu já vi que tem Algumas meninas Que usam esse plugin É então É interessante Por conta disso Se a pessoa quiser copiar Sei lá Sempre o povo dá um jeito Tira foto E vai escrever Talvez Não é muito prático Então você dificulta Um pouco A vida dessas pessoas Colocando esse plugin Já ajuda bastante É Olha só Altas dicas aqui Hein gente Paula Vamos falar aqui O grande A grande incógnita Que todo mundo fala O blog morreu O blog morreu O blog morreu Por que que o blog Não morreu? Então Não morreu Porque é lá Onde fica A informação De forma perpétua A partir do momento Que você registrou Seu domínio Pagou hospedagem A menos que você Não faça isso Nunca mais O seu site Vai estar lá Como eu falei Para vocês O meu site O meu blog Existe há 12 anos Desde o dia Que eu comecei a escrever Eu nunca parei É claro Eu já tive fases De altos e baixos Eu já falei Ai gente Chega disso Eu também Já pensei Ah o blog morreu Ai não vou fazer mais E ai tem gente Que fala Ah não vou fazer mais Vai lá e fecha o blog Ai num belo dia Acorda com uma vontade De ter um blog de novo Ou então fala Puxa agora eu estou Com inspiração para escrever Seria só voltar Se não tivesse fechado Deixado de lado Como aconteceu comigo Eu já tive várias vezes Que eu falei Ai gente Não quero mais isso não Isso me dá muito trabalho Eu tenho meu trabalho formal Vou deixar isso para lá Mas eu nunca fechei ele De fato Eu até fiquei um tempo Sem escrever E depois eu voltei E ai a gente vai A todo vapor de novo Então o blog Não morre por conta disso A menos que você Deixe de pagar Os seus deveres Aí ele vai continuar existindo Se você escrever um negócio Como eu falei Esse post que eu tenho Ranqueado de forma orgânica Na primeira página do Google Eu acho que escrevi em 2013 Se eu não me engano Você vê Está lá até hoje Então assim Onde no Instagram No Facebook Eu vou procurar um conteúdo Que eu fiz em 2013 Gente Não tem Se tiver Eu vou ter que Vixe Vou ter que escavar O Instagram Para poder achar Então assim O blog E o site É muito importante por isso Uma vez que você manteve Funcionando Manteve pago A hospedagem E o domínio O seu site está lá E ninguém está E é seu Se amanhã não existir mais Facebook E não existir mais Instagram O seu blog é teu O seu conteúdo está lá Então é por isso Que a gente sempre bate na tecla Investe tempo De qualidade Para gerar Conteúdo de qualidade No seu site No seu blog E ai as redes sociais São complementos disso A gente não precisa ficar Escrevendo textão lá Já que ninguém vai ler mesmo Ai gente Mas olha A gente às vezes acha Que ah blog é bobagem Eu vou focar aqui No Instagram Mas Muitas pessoas Aqui ó Quem que falou A Larissa Falou Muitas pessoas Usam Google Quando você quer Saber qualquer coisa O que você fala Você pergunta pro Google Né Como fazer isso Como fazer tal coisa Qual é o CEP da rua Tudo você vai no Google Então Muitas pessoas Muitas pessoas Vão conhecer A sua rede social Justamente pelo fato De você estar no Google Né E você só vai estar no Google Se você tiver um blog Né Ou se você fizer Muitos vídeos no YouTube Né Porque Eu sempre recomendo Até eu vi Alguém aqui perguntando Que eu abri o chat Aqui Eu vi alguém falando O que eu acho Do Reels Né Do Instagram Eu acho que Todo o conteúdo Que você gera Na rede social É válido Mas ele não é Ele sozinho Não te ajuda muito Né Como a gente está falando aqui Quem quer achar as coisas Procura no Google Quais redes indexam no Google O YouTube E o seu site Né Até mesmo o LinkedIn Que é uma rede profissional Super bem falada Tudo que você produz No LinkedIn Só fica lá dentro Né Então Gente Não tem jeito A gente tem que ter A nossa casa própria Né O nosso site Porque ele é seu E lá você escreve O que você quiser E você Vai perpetuar esse conteúdo Né E mostrar pra muito mais gente É lá que você vai ser encontrada Tem gente que Que reclama muito pra mim Fala Puxa Mas eu passo horas Lá no Instagram Fazendo stories Fazendo post Fazendo uma coisa e outra E E eu não sou encontrada As pessoas Não interagem comigo É O Instagram A gente sabe que está complicado Ultimamente Em termos de Mostrar os conteúdos Né Muita gente está reclamando Que ele não entrega Os posts Aí vira e mexe Alguém toma uma shadow ban Porque usou uma hashtag Que não devia Ou que não sabia Que não era pra usar Então É uma complicação Assim Que você pode Passar por cima Se você resolver Investir mais tempo Gerando conteúdo seu Fora dali Né E ali você usa Como complemento mesmo Como a gente está falando Aqui desde o início Nossa Total E cada vez menos O Instagram vai entregar Gente É surreal Né E assim Ele entrega O que ele quer Entregar Na verdade Não é o que a gente Quer que ele entregue Isso é muito louco A gente vive Uma escravidão Por conta dos algoritmos Né A gente é escrava do algoritmo No Instagram É verdade A gente tem que se adaptar Ao algoritmo A gente tem que escrever O que o algoritmo gosta A gente tem que fazer O conteúdo que o algoritmo gosta Né Essa vontade De contar As suas coisas para o mundo Contar que você tem Alguma coisa para colaborar Que pode ajudar as pessoas Porque Às vezes a gente acha que não Mas tem muita gente Que se identifica Super com o conteúdo Que a gente produz E quando você escreve Um blog Você Fica No começo Eu ficava surpresa Que eu recebi E-mail do pessoal Falando Ah nossa Você falou Gostei desse produto Gostei disso que você falou Isso me ajudou Solucionou um problema E os posts Que mais ajudam as pessoas São os que são mais bombados Então vamos supor Você teve Sei lá Eu vou dar um chute aqui Tá Você surtou Foi lá Cortou a franja Na quarentena Que foi uma coisa Que todo mundo fez Se você dá uma solução Ai gente Eu consegui disfarçar desse jeito Eu usei produto XYZ E ficou melhor Não sei o que Outras tantas pessoas Que passaram pela mesma situação Vão se identificar com você E vão achar bacana Esse conteúdo Então E vão achar né No Google Se você for lá Colocar no Google Surtei Cortei o cabelo Na quarentena Você vai achar Uma série de resultados lá E de repente Dentro de esses Podia estar o seu lá Ajudando alguém A solucionar isso Eu tenho um post Também no meu blog Que é sobre Quando a unha cai O que a gente tem que fazer E você só procura isso Quando a tua unha cai Ou quando aconteceu Alguma coisa Mas aconteceu comigo Eu contei lá E é um dos posts Mais vistos também Então sempre Pensa assim Quando você for Gerar o seu conteúdo Se eu fosse procurar Por tal coisa Como eu iria pesquisar Isso também faz parte Do marketing digital E do SEO Quando vocês forem estudar Sobre isso Vocês vão ver Que você precisa pensar Como a outra pessoa Iria pesquisar Sobre esse assunto Para então Você gerar os postos De forma mais efetiva E ser melhor ranqueado Nos mecanismos de pesquisa E você sabe Que aconteceu A mesma coisa comigo Quando eu quebrei a perna Quando eu quebrei a perna Eu não sabia O que ia acontecer Depois que eu fiz a cirurgia O que eu tinha pela frente Porque os médicos Eles falam Mas eles falam para dentro Eles falam No idioma deles E aí eu fui lá procurar E eu vi Só dois posts Falando sobre Fratura de tíbia E aí Essa era a palavra-chave Fratura de tíbia E aí eu encontrei Um cara Que eu já seguia Do marketing digital Que é o Viver de Blog Aquele Henrique Carvalho Não sei se você conhece Ah, conheço ele E ele tinha um post Super completo e tal Mas o cara é tipo Mano Leu sei lá Seis livros Enquanto ele estava lá Fazendo a reabilitação dele Em seis meses Ele já estava fazendo Já Já estava correndo Sei lá Maratona Tipo Falei Não, não, não Não é para tanto assim Aí tinha uma outra menina Que tipo Um post assim Que sabe Que não fede nem cheira E aí eu falei assim Cara Eu encontrei mais Do Henrique Mas assim Tipo Ninguém entende A dor que a gente passa Ninguém me transmitiu isso E aí eu fui lá E escrevi um relato Menina Eu recebo Mensagens De gente Da República Tcheca De não sei da onde De não sei da onde Acho que todo mundo Que quebra a perna Vai lá E acha o meu post E vem me procurar No Instagram Me manda e-mail Nossa Muito obrigada Pelo post Que você escreveu Nossa Você me Cara Você me Abriu A mente E aí O que vai acontecer Comigo Você acha que eu faço Físio Você acha que eu faço Não sei o que Tipo Viro quase uma médica E olha só Como o conteúdo Chega nas pessoas Óbvio que não é Todo mundo que vai Fraturar a tíbia Mas a pessoa Que vai procurando Essa palavra-chave Ela chega E tipo Cara É um conteúdo Que vai ajudar Ela vai ler Até o final Entendeu Então Não é que nem Feed do Instagram Blog Que você fica fazendo Deslizando 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 E o que te interessa Que chama mais atenção Separa Não, cara A pessoa que vai lá E busca aquele conteúdo Ela vai ler até o final Se ela quiser resolver um problema E você tiver uma dica Então aí ela se fideliza mesmo Ela tá sempre voltando No seu blog Um meio bacana também De fidelizar Os leitores do blog É ter newsletter No blog, né Assim toda vez Que você fizer um post A pessoa recebe no e-mail Nem sempre a gente Lembra Ou tem tempo De acessar aquele post Aquele blog Que a gente gosta Mas se você receber no e-mail De repente você Leu o post no e-mail E falou Puxa, faz tempo Que eu não leio esse blog Deixa eu entrar lá Pra ler mais coisas Pra me atualizar mais E aí você consegue Cativar esse seu público Também Isso é muito interessante Ô Paula A Leide tá perguntando Aqui pra você Quando a gente Contrata a sua consultoria Você além de montar Todo o blog E tal Você ensina a gente Como manusear E manter Da forma que você deixou Ah sim Eu Depois que eu faço O blog Eu Primeiro que assim Eu converso bastante A Lari Até tem Tem isso pra falar A Adriana também Que a gente fez Tá fazendo o site dela Que eu costumo Conversar bastante No processo Pra entender O que a pessoa Quer colocar ali Qual que é o intuito De ter um post Eu fico pegando no pé Ó E aí Não vai fazer conteúdo Fico lá Sendo a chatinha E puxando a orelha Do pessoal Eu tenho um grupo Com as minhas clientes Eu falo minhas clientes Porque eu acho que 95% São mulheres Mas eu tenho um grupo Com as minhas clientes Que eu também Tô sempre dando dicas De SEO De marketing digital E mantendo Informadas Mantendo perto Estando disponível Pra tirar dúvidas E tudo mais E quando eu entrego o site Eu agendo um dia Pra fazer um treinamento Então a gente faz Que nem tá fazendo aqui Entra no Zoom E divido a tela E vou ensinando Coisinha por coisinha Até você saber Fazer certinho Aí o Word É de boa, né? É muito de boa E assim Quanto mais você estuda Mais você aprende E você vai se tornando ali Craque em fazer Então cada vez Você vai fazendo Post Com um tempo menor, né? Porque você Vai pegando o jeito Daqui a pouco Você nem tá prestando Mais atenção E já tá escrevendo Aí um monte O pessoal tá perguntando Aqui seu arroba Eu vou passar aqui O blog Toda beleza A Isha tá aqui também A Isha Correia Ela é consultora de estilo E acho que ela até já deu aula Na Beauty for Share Eu! Aham Eu tava pensando Será que é ela? Ela? Ela é uma fofa Eu fui a primeira cliente da Isha Então a gente A gente se ajuda aí Nas duas áreas E eu que faço o site dela Desde 2014 Quando ela mudou de carreira E foi pra área de consultoria Agora ela é super top E eu continuo fazendo o site dela Ai, que demais, Paula Gente, pra quem gostou do conteúdo Quer entender um pouco mais Sobre o universo de blogs A Paula tem um curso Online na plataforma Da Beauty for Share Ela é a nossa nova professora Né? A gente foi atrás De quem realmente Manja do assunto Né? Então a gente trouxe a Paula Pro nosso time Pra contribuir aí Com toda a expertise Que ela tem Né? E aí a gente tá bem feliz Conta um pouquinho Do seu curso, Paula Então No curso a gente vai Explanar muito mais Do que aqui, né? Aqui é uma coisa rápida Só pra gente Dar pra vocês Um overview mesmo Um caminhozinho Das pedras aí De por onde você começa Mas no curso A gente vai falar isso De forma muito mais aprofundada Né, Ju? Até porque o curso Tem a duração de duas horas Então a gente tem Muito mais conteúdo Pra passar É... E aí você vai ter condição De entender realmente Cada pedacinho Do que você precisa Para ter um blog E manter isso funcionando Eu vou falar melhor Sobre questões de SEO De patrocínio Como citei algumas coisas aqui Então a gente vai ter Bastante conteúdo Pra conversar E também vai ter Uma troca bem interessante aí Então tá valendo muito a pena O curso já está disponível Na plataforma, né, Ju? Sim, vai falar Um valor super interessante Valor super acessível Acho que vocês devem aproveitar Essa oportunidade Se você tem ainda alguma dúvida Ficou faltando muito pouca coisa Pra você Dar o seu pontapé inicial aí Eu imagino que esse curso Vai ser o ideal Pra vocês Tirarem todas as dúvidas E ir pra cima E me falar Não, agora eu quero ter Meu blog Estou pronta E vamos que vamos Pois é, gente Eu vou pegar aqui O link da Paula Que, ou melhor Cadê? Eu vou pegar aqui No site Vou colocar aqui O link do site Pra vocês verem Todos os cursos Que a gente tem Na Bureau for Share O da Paula tá aqui Aqui A Luísa já colocou Aqui o WhatsApp, ó Vocês podem clicar No link do WhatsApp Que a Hanna Vai falar com vocês Tá bom? E o preço É bem acessível, né, Paula? É um negócio de outro mundo, né? Exatamente Eu sempre quis colocar Um curso online, né Mas eu sempre ficava na dúvida Aí troquei bastante ideia Com a Ju Falei, aí Ju O que você acha? O que a gente faz? E ela comentou Do interesse de vocês Que são uma comunidade Muito bacana Que acompanham bastante ela E a gente pensou Não, vamos fazer isso De forma acessível Pra que mais gente Possa aproveitar Pra que a gente consiga Chegar no maior número De pessoas E assim a gente se ajuda, né? Porque a gente tem mesmo Que segurar na mão Uma da outra E puxar pra cima E falar Não, não desanima Vamos fazer o negócio Porque você tem que começar Toda caminhada Começa do primeiro passo, né? É super clichê Mas é a realidade É a verdade Se você não começar hoje Você vai desejar Ter começado daqui a um ano E aí você já teria Um ano de estrada Então, gente Vamos aproveitar E vamos atrás É, gente Vocês que estão aqui Nesse momento Eu acho que todo mundo Quer dar uma reposicionada Na carreira Quer dar uma guinada Tá todo mundo Saco cheio Dessa pandemia Todo mundo Saco cheio aí Sei lá Tá se sentindo Sabe quando parece Que você tá se sentindo Pesada, assim Tipo Em tudo que você tá fazendo Na mesmice Que você tá vivendo E você quer Tipo Mudar tudo Eu acho que todo mundo Tá com essa sensação Com esse sentimento De querer mudar Nessa pandemia, né? Se redescobrir Achar novos caminhos E a gente às vezes acha Que se a gente começar agora A gente Sei lá A gente não vai ter A mesma chance Que as pessoas Que começaram Há 10 anos atrás Mas a gente se engana Porque Hoje em dia Todo mundo tem acesso A estudar sobre SEO Sobre como se posicionar No Google Antigamente, né? As meninas batiam cabeça Com isso, né, Paula? Ninguém ensinava, assim O que a gente tá falando Não, e assim Dificilmente você vai achar Um curso Que te fale realmente O que que eu preciso Me dá o beabá Do que que eu preciso saber Pra ter um blog Você vai achar Muita informação na internet Mas são coisas picadas Um pedacinho aqui Outro pedacinho ali E você ter tudo isso junto Encapsulado aí Em um lugar só Que você vai pagar Pra ter essa informação De forma completa Vale muito mais a pena Imagina o tanto de tempo Que você vai economizar De ter que ficar pesquisando Horas e horas Tem, sim, muito conteúdo Interessante Mas também tem coisa Que não é, né? E como que você vai saber Medir o que é bacana Pra você e o que não é? Então, realmente A gente tem que ser curiosa Tem que pesquisar Estudar o máximo De coisas possível E fazer o nosso curso Aí pra você começar E tirar o projeto do papel Olha só que mensagem bacana Que a Patrícia escreveu E não só de mudar No profissional Mas hoje Acho que estamos Cada vez mais buscando Sermos mais humanos E ajudar mesmo alguém Mesmo que de forma pequena Poder ajudar E fazer a diferença No dia de alguém É exatamente isso Patrícia Ó, dez Pra você É exatamente Sobre isso Que a gente quer dizer Sobre a criação de conteúdo Né? É isso que São esses criadores De conteúdo Que vão se destacar Aí no meio Do mar de conteúdo Que já existe Verdade Né? Nossa, acho que Fechamos aí a nossa aula Com chave de ouro Né? Paula, muito obrigada Aí pela paciência Sei que a sua bebezinha Tá te esperando Aí pra poder dormir Coitada E peço mil desculpas Aí por esse imprevisto Do Zoom Mas acredito Que amanhã Vai estar tudo certo Gente Eu vou solucionar isso hoje Entrar em contato Com o suporte técnico Deles em inglês Treinar meu inglês Aproveita É uma oportunidade Né? De aprender Pois é E é isso Gente Muito, muito, muito Obrigada Tá? Obrigada, pessoal Obrigada pela compreensão Aí de todos vocês Por vocês Não quererem me matar Por vocês Entenderem aí O nosso desespero Aí pra fazer o negócio Acontecer Tá bom? Beijão, gente Obrigada Tchau, tchau Tchau